gente o mercado deu uma vela subida mas olha aí como o robote defendeu tanto que ainda está em 99.600 não conseguiu tirar nada nessa subida não conseguiu tirar nada e agora o mercado está em situação difícil é uma guerra de mercado contra nossa configuração situação difícil porque agora ele já está na zona de resistência subiu a referência ele deve agora de dar obrigado quase a descansar um pouquinho é uma decidinha e aí meu irmão com essa defesa que está em 29.700 se o mercado faz cidade de debilidade vai passar nossa expectativa de 30 vai chegar quase a 31 mil porque agora ele está em situação difícil difícil e outra coisa eu me dei de conta olha como estávamos vendido quando terminou o vídeo anterior e agora já o robote virou a mão está comprado e continua com 29 mil e pouco assim que fez uma virada de mão rápida progressiva não perdeu nada pessoal ele está agora comprado e agora você vai dar conta sem mercado da sinais de debilidade você vai dar conta e vai começar de novo a virar a mão para ficar vendido e acabar de arrasar chegar passaram 30 mil e já possivelmente quase e caminho 31 porque o mercado está está em situação difícil aí está com perspectiva de uma descida porque está na resistência e está fazendo esse movimento progressivo de queda e agora e agora já está em 22 mil e setecentos qualquer movimento passa de 30 mil pessoal qualquer movimentinho seja para baixo seja para cima se é para cima também vai dar porque ele está comprado está com 12 lotes 28 lotes comprados e está muito fácil porque o robote e na configuração se deu conta que está em um lugar de indefinição que pode subir ou pode descer e diminuiu a mão e está fácil para ele agora fazer reversão rápida junto com o mercado não tem como escapar agora não tem como escapar agora olha aí não tem como escapar faça o que faça o mercado está olha está cerado ele está cerou e se está trabalhando com um pouco lote em essa zona para definir se o mercado vai subir ou descer